Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o recente anúncio de que a Índia, envolvida num grave impasse fronteiriço com a China, está aumentando a sua força blindada, uma medida que pode levar os chineses a fazerem o mesmo. A Absoluta é uma empresa especializada na criação de sites que funcionam perfeitamente em celulares e marketing de redes sociais. Se a sua empresa quer um novo site que traga resultados ou entrar forte em mídias sociais, entre em contato com a Absoluta Propaganda e Marketing. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Em 1947, chegou ao fim 89 anos de domínio britânico no subcontinente indiano, uma gigantesca região que aglomerava múltiplas etnias e religiões, muitas delas totalmente incompatíveis. E foi para tentar evitar um choque cultural e religioso que os britânicos dividiram toda aquela região, criando dois grandes países, a Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana. No entanto, desde a criação desses países em 1947, que ambos se digladiam por questões fronteiriças mal resolvidas, com destaque para a importante região da Cachimira, resultando em quatro grandes guerras e em várias escaramuças. Essas tensões e conflitos com o Paquistão levaram a Índia a se preparar militarmente, assinando com os russos grandes acordos, não apenas para a aquisição, mas também para a fabricação local de blindados. Com a Índia sendo, nesse momento, um dos países com a maior força blindada do mundo, operando mais de 2.200 carros T-72, dos quais cerca de mil foram atualizados para a versão T-72M1. E mais de 2.000 carros T-90, divididos entre a versão M e a versão S-Bishma, uma versão feita especialmente para os indianos, equipada com miras térmicas de fabricação francesa, e o Contact-5, uma blindagem reativa explosiva de fabricação russa de última geração. Nem mesmo a Rússia opera tanto os carros T-90 como a Índia. Mas nem só de carros pesados de combate vive um exército, com os indianos firmando contratos semelhantes envolvendo o BMP-2, um veículo de combate de infantaria desenvolvido nos anos 80, com cerca de 15 toneladas de peso, uma tripulação de 3 membros, capaz de transportar ainda 7 soldados totalmente armados, podendo vir armado com canhão 2A-42 de 30mm, lançadores de mísseis antitanque, metralhadoras leves, pesadas e lança-granadas. E além disso tudo, é anfíbio, uma característica importante tendo em vista a geografia indiana, cortada por inúmeros rios e lagos. E assim como fizeram com o T-90, os indianos não se limitaram apenas a comprar carros BMP-2 fabricados na Rússia. Eles adquiriram a licença de produção, construíram fábricas na Índia, e já produziram cerca de 2.500 desses veículos, gerando centenas de empregos locais, e garantindo trabalho para dezenas de outras empresas, com o veículo alcançando um nível de nacionalização de 90%. Na Índia, o BMP-2 é conhecido como Sarat, que significa Carruagem da Vitória, com os indianos usando como base para uma dúzia de versões, desde veículos ambulância para evacuação de feridos, veículos de comando, de reparação, chegando até mesmo a instalar um obuseiro de 105 milímetros. Para a guerra móvel moderna, os veículos de combate de infantaria são fundamentais, pois é através deles que a infantaria consegue chegar, em segurança, até a linha da frente, com o veículo suficientemente armado para dar todo o apoio necessário aos soldados recém-desembarcados. E recentemente, no dia 31 de maio, em meio às crescentes tensões fronteiriças com a China, um porta-voz do Ministério Indiano da Defesa, confirmou que a Índia irá adquirir mais 156 veículos BMP-2, todos eles de produção local, e que estão estudando o reforço na produção de novos carros T90S, e também a aceleração do programa do Arjun Mark II, uma evolução do Arjun, o primeiro blindado 100% projetado e construído na Índia, e que provou ser superior ao T90 em alguns aspectos. Esses anúncios são um reflexo claro das tensões com a China, um país cujas forças armadas também estão muito bem equipadas com blindados. E como para cada ação há uma reação, esse reforço indiano nos blindados poderá levar a China a fazer o mesmo, podendo resultar numa autêntica corrida armamentista na região, algo que se realmente acontecer, poderá envolver também o Paquistão, o eterno arquirrival da Índia e parceiro da China em muitas áreas, que não querendo ficar para trás da China e principalmente da Índia, poderá também embarcar nessa corrida. Se assim como eu, você é fascinado pelo militarismo, na loja do canal encontrará produtos especialmente pensados para você. Camisetas, canecas, bonés, itens com estampas exclusivas. E além de comprar aquele presente especial, ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. . 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?